Concilamente com rimas elaboradas, sempre colocadas em formatos compactos para se manter ciente Que mensagem inteligente salve quando se... Começou a acompanhar agora? Então cola com nós aqui no Rimas Elaboradas Eu sou o mero apresentador, então é o seguinte, cola com nós aqui porque tá difícil, só que tá complicado E a gente vai cada vez mais crescer e a gente precisa de você, então bora de vídeo Você sabe que eu chego e cumpro meu amigo Eu sou Aldinho, não tô na vitrine Mesmo se eu fosse um ouro puro, não dava em cima de Jaqueline Eu sou Aldinho, não dava em cima de Jaqueline aqui no dia reto E você lá na Rapa e Chapada ainda não em cima de Travêpo Aí, você sabe que eu chego e cumpro meu amigo Não dá palinha, enquanto tu tá pegando o Travêpo, eu tô pegando minha ruizinha Aí o parceiro, o verso é lógico, pelo menos a mulher que eu pego e não tem cabelo igual o foifo Calma aí, calma aí, deixa eu responder Deixa eu responder Deixa eu responder Sabe por que eu faço, é que infelizmente É porque na hora que a memória não sabe, ela é muito quente É porque eu faço, é que infelizmente É porque eu faço, é que infelizmente É porque eu faço, é que infelizmente Vocês clamaram pra um fato de sabedoria Da vela de Macumba e a vela de Sete Tia Caralho E agora, mano, você passa mal nele, você bota fé Aí você é mó criança Porque comigo de vencer, você nem tem esperança É a destreza, eu não tenho esperança Passei a ter mais certeza Hoje é diferente, mas que sorte Cê lembra que a única certeza da sua vida hoje é a morte, ou não? Porque você não é uma delas Por isso eu falo, mano, que cê não é da favela Aí você não entende, nós tá no conjunto Eu vou morrer, vou pro inferno e vou levar sua alma junto Mas sabe que isso é só o momento Se eu tivesse alma até valia, mano, eu já não tenho há muito tempo Você é um cara ignorante Eu não vendi a minha alma em nenhum instante Por isso que você se tornou arrogante Apapado, vendeu a alma por um colar de brilhante Só que eu sou inferno, tipo uma avalanche Você pega o trem de hoje e espera amanhã Só que esquece que a vida não dá segura a chance Hoje eu te mato Cê tá ligado, parceiro humano, eu tô na pista Sinceramente, eu pato por cima Você é tri, eu sou maquinista Você fala que cê é avalanche, tá ligado? Que eu te mato, que esse que é o entulho E com certeza, mano, cê é tipo avalanche Por que cê desmorona com qualquer barulho? Turta Só que na verdade, mano, eu vou fazer isso vingar Com a minha mãe que eu vi, ela deu pra mim Eu vou fazer mulher, não sei lá pra mim Eu só quero te matar um facinho Porque você é fraco, mas o filho não sabe mandar Por isso que você vai embora na boca e no sapatinho Eu sou filho de mão solteira É porque o meu pai me abandonou É a família tradicional que é brasileira É a tradicional brasileira Calma que eu vou ser a mãe Pra minha filha Porque minha mãe nunca foi Você faz seguro Vou ser verde eu maduro Faço uma parada doida Você põe barreira que eu pulo muro Eu te dou um murro Você grita eu não sussurro parceiro Pai do burro vai ler Eu faço uma parada que é pra fugir do clichê Eu posso falar o que eu quiser Ganho e brindo o enchantê Se te ganhei touché Mano eu tenho francês Na moral mano cê tem que ser ligeiro Cê quer ser francês Eu sou três mosqueteiro Meu pai me dou uma cura Sou pique Erasmo Carlos Você quer ser barreira eu sou trivela Pique Roberto Carlos O meu parceiro quer falar de França Então pode falar que eu sou tipo Bonaparte Cantando Nequitebá Eu ganho de tudo É por todo mundo vinho Olha só mano entende veste a carapuça Cê quer ser napoleão Eu sou tua morte russa Deu pai de seu palco O meu coração entende a pegada Cê se perdeu na minha rima Isso é terra rasada A chapa é quente parceiro E eu sou MC Cê quer ser o inverno russo Só que você não faz frio E aí sacou mano salve Assim é tipo voilá É mágica pra você não interpretar Eu sou um livro que cê não consegue ler Mano eu sou a peça que cê não sabe assistir Eu sou o cara que você sempre quis ser E você é o cara que eu nunca me espelho Pra cem me sou Uou 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 Semana de manhã eu vou rimando Então cala sua boca que comigo tem vivência É porque você ainda é uma criança Então não sabe escutar porque eu sou a melhor experiência Uou 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 calma 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 você tá errada possa вышdesama boa mano que comum só que se escutar essa voz de experiência tenho certeza que eu não vou chegar a lugar nenhum ''oh...oh..." É o que eu tô falando? É o que eu tô falando? Calma, eu tô suave, faço rima boa e esse cal improvisado Não precisa que eu tô suave e tô muito bem comprometida com meu namorado Voo! 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 É o Inity, mas agora veja eu assimilei É o Inity, o Inity, vem sair sua vitória Só que o D da trajetória é certeza que eu te enganei Voo! Olha as ideias dessa mina que é 100k, ô Na verdade te enganei, eu sou o Timai A sua chance de ganhar partiu e nunca mais voltou Você tá achando que você vai ganhar? Você tá achando que você vai ganhar? Todo quebra tudo, por isso que eu faço Eu sou Roberto Carlos, tô na parte dos livres Porque se o passo é fazer música em Brasil Você é o Roberto Carlos, Todd é Jair Rodrigues Ela é o Jair Rodrigues, agora eu sou notório Sabe que quando eu tô no palco esse é meu escritório É hoje que acontece seu velório Tipo eco, Ronaldinho, mata Todd em um rolê aleatório Não tem suco, tu cheirou Minha cruzinha te largou e me deu um beijo Que você falou, olha eu sou, eu sou risico e pão de queima Filho, você tá brincando, é que tu é um Edwards Quando tá sol, tu sai brilhando A minha vida te beijou Na moral, responde pra mim qual que é o danço do meu palco E aí, já continuava a improvisação Olha o que aconteceu aqui no Ca.O Fui pro sol, brilhou, subiu com o quilo e você invejou É uma moral, é uma moral Você sabe esse Johnny que vai se gastar aqui no instrumental Você tá de sacanagem pagando de bacana? Um quilo tem tanta gente que não é um quilo, é duzento gramas É maneiro, você só chega aqui pra ficar falando Oxente de escravo Um quilo tem várias pessoas mesmo Vários irmãos, a representação da verdadeira união Pegou a sagacidade dessa visão Por isso que nós faz sucesso e você faz reação Eita Mas na moral, por que você quis saber do meu palco? Você quer pegar a minha ex, eu te adoro A sua ex é profeta e me chama e ela me mora Aí, tá ligado? Tá falando não só porque semana passada eu comi sua irmã Aam Aí, meu filho Eu trabalho, a da licença vai pra casa do caralho aí, meu filho Enquanto você tava na rua se achando unhado Em dois mil e sete eu já tinha um som com a um quilo Então pega a visão Ué, tá bom no tiro, eu sem datão, nem nada há aqui nessa parada Pois eu também adi, merei seu corre Só que não há ponto, tendo que assim não julgo a sua caminhada Não julga minha caminhada no serviço Tenho um som na Play呢vo e não me gabo por isso Essa é a questão dessa vivência Eu sou de dois plataformas e tu é minha existência Ei, 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 ai, 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 ai Ei, ó primeiro, ó, ó Pera a hora aí Se não dá já, ó, ó Dá licença nessa não ganhar com desculpa Eu não vim me gabar por isso Só respondi tua pergunta Bom, a da licença não tumultua, você que tinha perguntado cadê meu tranco na rua Ah, se respondeu minha pergunta, só te afasta, é que pro bom entendedor, meio intercalada basta E aí, se eu faço mais uma legada, você quer discutir mais, cadê a sua caminhada? O limite eu pode, te falo, eu te conheço e é de outras caminhadas E desculpa, meia intercalada, basta na verdade ser um feixe intercalada, só fez feia decorada Feia decorada, e você me conhece, eu sei que me conhece, nada disso é em vão Ela me conhece, vocês vão conhecer ela, joga lá no Youtube a surra da dominação Eu tirei foto com ela, por isso que eu digo, acompanho o amigo e faço o meu legado Tirei foto com ela, porque eu a admirava, hoje eu tenho vergonha, orgulha de ter apanhado Vamos pra parte do nosso salve, porque é uma hora muito esperada no canal Enquanto isso, você já vai descer no like aí, que você já tá esperando o salve Às vezes você fica esperando a rima do TH, você sabe que isso aqui é feito muito de coração Agora vamos dar o salve diretamente aqui pro Arruda, mas na verdade o nome dele é João Então tá acompanhando o canal, tá tudo bem, fazer rima é uma coisa que eu mesmo sei Então agora eu vou mandar um salve aqui ó, diretamente pro JKzinho da Clay Muito obrigado, o salve tá mandado, já mandei o salve do JKzinho A gente vai mandando um salve, seja pra homem ou seja pra mulher Por isso que depois desse eu vou mandar um salve pro Sr. Mig, que na verdade pediu é o Mig Javier Então muito obrigado aí, quebrada, tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborado Satisfação, até a próxima, é nóis